Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje vou falar da diabetes e da má circulação. O que a diabetes tem a ver com a cirurgia vascular, com a angiologia, com o problema nos seus vasos? Então se você tem diabetes, esse vídeo é para você. Se alguém na sua família tem diabetes, esse vídeo é para você e para esse familiar. Pode pegar e já encaminhar esse vídeo para ele. Por quê? Porque quem tem diabetes tem aterosclerose por definição e o que quer dizer isso? Aterosclerose são aquelas pequenas placas que vão se desenvolvendo na parede do vaso com a deposição de gordura, deposição de cálcio e quem tem diabetes tem isso de forma acentuada, já desde o início da doença. E como é que eu posso falar que todo mundo que tem diabetes tem aterosclerose? Porque a aterosclerose não é uma doença do tipo sim ou não, é uma doença do tipo níveis de aterosclerose. Então basta a gente nascer para começar a ter as pequenas lesões ateroscleróticas na parede das artérias. Agora, se basta a gente nascer, isso quer dizer o quê? Quer dizer que fatores de vida, hábitos diários, alimentação, por exemplo, acaba influenciando bastante nessa formação de placa. Então, mesmo na adolescência, mesmo na infância, a gente vai ter pequenas lesões ali. A questão é que o nosso corpo consegue lidar bem com elas. Quando tem a diabetes, essas lesões começam a se formar de forma mais acentuada e o nosso corpo perde a capacidade de lidar com essa alteração da parede do vaso, de forma que essas placas vão se acumulando e desenvolvendo a aterosclerose. A aterosclerose, no início, ela é completamente assintomática, ela não traz sintoma nenhum. Você não vai sentir dor, você não vai sentir cansaço, não vai sentir nada. Ela ocorre por causa de uma inflamação crônica, ela ocorre por causa da alimentação errada, ocorre por causa do tabagismo. Você pode ter outros sinais e sintomas relacionados a outras coisas. Por exemplo, o cansaço do tabagista vai estar mais relacionado à falta de ar ou outras questões no início da aterosclerose do que de verdade na aterosclerose. Agora, ela vai acumulando essas placas até o momento em que obstrui a artéria. E aí sim, quando a gente atinge um determinado nível de obstrução, em média, uns 60, 70% de obstrução de um vaso, aí aquela região começa a trazer sintoma. E o sintoma vai estar direcionado àquela região. Então, se você tem uma obstrução de uma artéria da perna, vai ter dor na perna. Se você tem uma obstrução da artéria renal, você pode ter hipertensão arterial ocasionada pela falta de sangue que chega nos rins. Se você tem uma obstrução da artéria, por exemplo, do intestino, você vai ter uma dor após-prandial, você come e sente dor. Então, quem tem diabetes tem um aumento na velocidade na deposição dessas placas. Agora, a diabetes traz diversos outros problemas de saúde, que não é o que eu vou mencionar aqui nesse vídeo. Agora, a primeira lesão é no vaso nervóron. São os vasos que irrigam os nervos, principalmente da periferia. Então, esses nervos que são sensitivos na sua maioria, eles ao morrerem ou ao perderem função, eles vão trazer uma insensibilidade. Então, pode até ter uma dormência nos pés, pernas, mas normalmente é uma insensibilidade. Então, o paciente tem diabetes, tem uma suscetibilidade maior para a infecção e tem uma insensibilidade nos pés. O que isso vai acabar acontecendo? Bom, esse paciente pode ter uma pequena lesão no pé e se ele está mais suscetível à infecção, essa infecção vai acabar crescendo, vai acabar se desenvolvendo. Mas ele está insensível, ele não sente dor. Exatamente, ele não vai procurar o médico cedo, ele não vai se preocupar com uma pequena lesão no pé e muitas vezes quem tem diabetes tem lesão ocular também, com dificuldade de enxergar. E aí, ele não enxerga esse problema nos pés e aí esse problema vai crescendo, podendo levar então até a amputação. Então, esse é o ciclo da diabetes, do pé diabético e do problema da má circulação. Agora, o que realmente interessa para quem tem esse problema é como evitar, como cuidar e não ter esse tipo de lesão vascular. Em primeiro lugar, controlar demais, muito bem a diabetes, porque é exatamente essa oscilação na glicemia, essa oscilação do açúcar no sangue que causam todas essas lesões. Então, se você tiver a diabetes controlada, é bem possível que não venha a ter esses problemas vasculares. Agora, todos têm que se preocupar com os pés. Então, a questão é, em primeiro lugar, calçado. Tem que usar calçado confortável, se possível, sem costura por dentro. Usar a meia com a costura para fora. Sempre olhar dentro do calçado, procurando alguma pedrinha, alguma coisa que possa te machucar. Sempre, periodicamente, fazer a inspeção dos pés. Então, duas, três vezes na semana, olhar o seu pé e ver se tem alguma lesão lá, porque você pode não estar sentindo. Tomar muito cuidado em tirar calo, cortar a unha. Isso tem que ser feito por profissional especializado ou mesmo evitar isso. Muita atenção no frio. Então, no frio exagerado, você pode ter pequenas lesões e nem perceber. Ficar muito atento à alimentação, a alimentação direcionada para evitar as complicações da diabetes e fazer o acompanhamento não só com o seu endocrinologista, mas com o cirurgião vascular também, com o intuito de profilaxia, de prevenção de lesões do pé diabético. Eu tenho outros vídeos aqui falando sobre pé diabéticos e dicas. Vale a pena dar uma olhada, se for o seu caso. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo! Jornal da Manhã Jornal da Manhã